Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio, eu sou diretor do curso de Ciência da Computação aqui do Unifagoc. Gostaria de dar os parabéns pela sua aprovação no vestibular aqui que a gente realizou em 2019 para você ingressar no curso em 2020. O curso de Ciência da Computação é um curso, um dos melhores aqui da região. A gente tem uma nota que vai de uma escala de 1 a 5, a gente já tem alguns anos a nota 4. A gente tem alunos que, a partir do quarto período para frente ou até antes, eles já estão no mercado de trabalho. Dificilmente eu tenho um aluno que não trabalha na área de TI e gostaria de convidar para você fazer a matrícula no curso Ciência da Computação o mais rápido possível para você poder garantir a sua vaga e poder ingressar aqui com a gente em fevereiro de 2020, começar já com a sua turma desde o início e poder vir aqui estudar com a gente e aprender de fato como que a gente consegue trabalhar com o computador, aprender o outro lado da computação, não só o de utilizar um computador, mas também de conseguir programar, de criar coisas no computador de fato. Tá bom? Aguardo você. Um abraço.